Rapaziada, então é isso. Estamos aqui com o... Mas... Eu vou contar com vocês toda hora até. É de noite. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim, rapaziada. Como é que vocês estão aí? Um forte abraço para todo mundo. Pesca, fisga e prosa, né? Pesca pouco, fisga nada, fala muito. Estamos aqui para mais um dia de pescaria, galera. Como vocês já chegamos aí já fazendo um arremesso. Levanta aqui o Luiz pescando em uma situação em uma posição muito favorável. Olha lá, preparando aí as suas escadas aí. Canal Luiz pescando. Galera, agora há pouco, nós... Eita, focado, focado. É porque eu saí na frente e a galera começa a correr atrás, né? A gente tem que ficar no prejuízo. A gente passou ali embaixo do BRT, galera. Tem um local bacana ali, né? E a nossa vontade era testar para ver se ali tinha peixe. Só que tem muito agarrador, galera. E de lá a gente resolveu partir. Deixa eu pegar uma pegatinha aí da sentada aqui, ó. Preparo um materialzinho pela tela também. O canal Pesca Feminina, né? E já tivemos algumas ações aqui nas varinhas. As varinhas estão armadas aí, ó. Estamos aqui agora em frente ao DPO. Tá? Tá ali, galera, ó. Em frente a marinha aqui, né? A marinha era anáutica. Acho que ali era anáutica, né? Acho que ali era mais feio. Então é isso. Vamos deixar as varinhas armadas aqui. Material na água. Já te convido a pegar a pipoca, sentar no sofá. Já sair na frente, né? Pegando o peixinho aí. E bora pescar, galera. Bora pescar que vai sair coisa boa para a gente aí hoje, hein? Vamos torcer. Vai lá. Filma eu. Filma eu que eu saí na frente. Hoje, graças a Deus. Onde é que é dia do mês? Dezessete. Aí, galerinha. A primeira curvininha do dia. Nem fizemos abertura aqui. Puxou outra varinha também. Deixa eu tirar aqui. Vai ficando, galera. Será? 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 Será que ficou? Você tirou aqui, ó. Você vai para a vida, pequenininho. Vai embora. Vamos socorrer a tia Ita aqui. E já voltamos, galera. Aí, pô. Essa é a segunda, pessoal. Aí, vamos passar aqui na câmera, senhoras. Segunda coveninha de hoje. Tempim está bom, galera. Está propício. Já vai deixando aquele like. Vai se inscrevendo no canal. E também, velho. Acho que essa daqui dá para ir para o frito. O que vocês acham? Fala para vocês. Quem acha que deve ir para o frito? Quem acha que deve soltar, galera? Está batendo a vila ali também. Muita som de peixe, galera. Vamos pescar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa para vocês. Toda hora até. É de dois em dois. É, rapaziada. O negócio hoje está bem complicado aqui. A gente está mais ou menos aqui, ó. As duas horas, né? Sem pegar nada. Agora saiu com a corocazinha. Vai bonitinha. Beleza? Galera, aqui é bem em frente mesmo. Aqui é o quartel, né? Tem um acostamentozinho aqui do lado. Muito Siri, galera. Só tá pequenininha, né? É isso. Vale o seu like e o seu comentário. Como é que é hoje? Filma, filma, filma. Filma, filma. Filma, filma, filma. Hoje o Luiz pescando. Que está disparado. O maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui. Todo o programa aqui para falar sobre isso aí. Rapaziada, então é isso. Estamos aqui no... Mas dois patos. Dois patos. Dois patos. Sacanagem, galera. Brincadeira. Pescaria top hoje. E junto com o Luiz pescando aí, ó. Tinha que passar lá no canal. No canal lá. Estamos galopando. Estamos galopando. É. Já estamos na ponte. Na ponte. É. Tia Rita. O canal Pesca Feminina, galera. Como vocês viram, saiu um peixinho aí, né? Não foi grandes coisas, mas aqui é top, né? Dá para pegar um peixinho ainda não? Hã? Eu peguei. Só não gravou, né? Porque era pequeno demais. Mas eu peguei. Hehehe. Hehehe. Mas aqui dá para pegar um peixinho sim, galera. Já dou um tiro para vocês aqui, ó. Olha aí como é que tem gente pescando aí, ó. Olha a galera que está aí, ó. Um lugarzinho para estacionar aqui. Em frente ao quartel mesmo, tá vendo? Tem um bombeiro ali. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Um forte abraço. Deixa a gente passar lá no canal da galera para dar aquela força. E até o nosso próximo vídeo aí, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!